Esfriou por aí? Então vamos fazer uma sopinha igual da vovó? Aquela sopa de fubá com costelinha de porco e linguiça? Então eu cortei as costelinhas de porco em cubinhos e temperei e deixei marinando. O tempero é a gosto. Eu cortei também linguiça de porco gourmet, aquelas caseiras sem conservantes. Levei a linguiça para fritar em uma panela de pressão. Enquanto isso, eu hidratei duas xícaras de fubá com água e reservei. E depois da linguiça frita, acrescentei a costelinha de porco que ficou pegando um temperinho esperto e deixei ali para dar uma fritada. Refoguei, fritei bem e você vai mexendo a carne para ela ficar bem fritinha por igual. Depois você vai deixar ela cozinhar um pouco na pressão. E misturei de novo o fubá e depois eu acrescentei aquela mistura de fubá junto com as carnes que já estavam prontas, né? Que eu fritei e deixei cozinhar um pouco e acrescentei mais um pouquinho de água. E olha a consistência, porque vai logo engrossando. Então você vai adicionando água se for necessário. Eu acrescentei sal, pimenta calabresa, couve bem fatiadinha, um queijinho ralado e olha que delícia de sopa de fubá.